Pessoal, o que vocês vão ver aqui não é uma camisa, é um show, um espetáculo, modelo reversível TSV de Munique, TSV 1860 E... uma camisa comemorativa 2010 E pensa, olha, primeira coisa, ó Irmãos Somos irmãos Estamos lindos Modelo é réia e como é comemorativa, ela tem um dourado E aqui são grandes momentos, né, da história do clube com o leão, símbolo do TSV, aqui ao centro E ao redor do leão, toda a história do TSV, que eu não sei qual que é, mas ela deve ser muito legal Aqui na manga, aqui em cima, 50, 150 anos Gente, camisa dos 150 anos, hein Pô, camisa dos 150 anos, todo bordado Olha, a camisa é tão maravilhosa que eu nem consegui enxergar ela direito ainda Aí quando a gente vira, né, tem os mesmos desenhos da frente E aí o negócio começa a ficar sério Vamos lá Vamos lá desvestir Fechem o olho Quando for pra abrir, eu falo Pra não estragar a surpresa Olhinhos fechados E aí vocês vão me falar qual que é mais bonito Se é na frente Ou se é Atrás Podem abrir? Então O mesmo 150 que tem lá Tem aqui Cadê? Não, 150 tá do outro lado São dois Aqui, ó São dois tecidos Gente Não tem Uma costura Que pega de um lado E pega do outro Uma Eu não sei como que eles fizeram Isso aqui pra mim é mágica Acho que eles colocaram São dois tecidos, né Aqui e aqui Muito, 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 muito bem feita Verde Com dourado É Difícil de dar errado E uma Uma combinação que não tem muita As pessoas não Não usam muito, né Ficam Olha o tanto que fica Legal, né A R.E. caprichou Mais simples, né Ó, 10 pra essa camisa 10 10 pelo trabalho Com que ela foi feita 10 pelo Pela ousadia 10 pelo stand de luz de dourado Camisa de ouro Tudo É E atrás do normal, né Eu sou muito, 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 muito Muito feliz Com essas camisas É Estranhas E diferentes, né Nunca vou usar Mas sempre vou ter Porque ela é muito grande Infelizmente pra mim Mas essa camisa Não é pra gente usar, né Essa camisa é só pra gente Babar É isso aí Muito obrigado Não é pra gente usar É isso aí Não é pra gente usar É isso aí Não é pra gente usar